Hoje eu vou mostrar pra você como melhorar as bolas que vêm no meio. Olá, bem-vindos ao canal. Meu nome é Fumi Hiro e você está no canal Fumi Hiro Tênis de Mesa. No jogo, principalmente no alto rendimento, as bolas vêm muito no meio. O jogador joga e esquece que tem o meio e só coloca nas pontas e acaba levando drives de direita e de esquerda e esquece do meio, que é muito importante. O meio é importante porque quando você coloca bem no meio, o jogador tem que se mexer. Se ele se atrasar um pouquinho, ele não vai conseguir executar um drive de direita ou um back com muita perfeição. Então é importante você colocar bastante no meio. E como os jogadores de alto rendimento usam muito bolas no meio, é necessário que você melhore um pouco essa parte aí. Se você está gostando do conteúdo do canal, clica aqui embaixo em valeu e contribua com o canal. Se não estiver aparecendo para você, arrasta para o lado, vai aparecer um coraçãozinho para você e lá você vai poder deixar o seu comentário, onde o seu comentário vai ficar em destaque e eu vou dar prioridade nas respostas para quem está contribuindo com o canal. O treinamento de hoje, você vai pedir para o seu parceiro colocar em qualquer lugar da mesa, que nós conhecemos como rali, só que em qualquer lugar da mesa. Então você vai treinar também o seu reflexo. Como você não sabe onde a bola vem, você está treinando o seu reflexo também. Mas você vai pedir para o seu parceiro colocar 70% no meio aqui. Toda hora você vai ter que se mexer um pouquinho e o ideal é você fazer as bolas que vêm no meio de direita se você for atacante e tiver mais confiança de direita. O treinamento de hoje, você vai ter que se mexer um pouco mais rápido. Pode fazer de esquerda também, mas teoricamente a gente faz mais de direita. Todas as bolas que vêm aqui no meio, você faz de direita e depois tem que voltar para a posição do rali. Porque quando a bola vem no meio, você tem que sair dessa posição aqui, que é a posição do rali, a troca de bola direita, esquerda, esquerda, direita. E quando a bola vem no meio, você é obrigado a sair um pouquinho dessa posição. Saiu dessa posição, deu o drive e ficou nessa posição aqui, vai abrir a direita lá e o adversário pode te deslocar, você pode cruzar a perna, você vai afastar da mesa e assim você fica em desvantagem. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui às 8 horas da noite. Então toda hora que a bola vai no meio, você tira o corpo aqui, coloca o ombro aqui, vira um pouco para a direita minha e esquerda sua e dá o drive e depois volta para a posição do rali. Como as bolas vão vir 70% no meio aqui, toda hora você vai ter que sair e executar o drive. E você obrigatoriamente tem que voltar, porque os 30% que você não sabe onde a bola vem, ela pode vir na direita. Então você sai daqui e fica a parada aqui na esquerda aqui, na direita você não vai conseguir executar direito. É importante muita concentração, porque você não sabe onde a bola vem e também no meio, são exercícios que a gente não pratica muito, então é muito difícil isso aqui, mas é muito importante que você faça isso, principalmente se você já joga um tempo, você tem uma experiência, os jogadores vão colocar no seu meio aqui e se você não souber executar direito, você vai dar chance para o adversário. Como esse treinamento é de rali, é importante também que você consiga fazer um pouco mais na frente, porque aí a bola vai vir rápido e você vai treinar um pouco também do seu reflexo. Quanto mais perto da mesa aqui, é bom para você treinar o seu reflexo. Mas tem um limite, se você passar do limite, você consegue fazer as bolas aqui de direita, mas o back aqui fica um pouco travado. Esse limite eu acho mais ou menos que é uns 30, 40 centímetros aqui da mesa e daí você consegue fazer o back aqui com mais facilidade. E aí 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 Sempre lembrando que no rali você tem que deixar o cotovelo na frente para facilitar aqui o back. Ok? Então vamos agora para a execução do treino com os alunos. E aí 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 E aí